Vou me valer desse silêncio pra me equilibrar E aquele verso contido pesa em nosso ar Sem as luzes da cidade, lua incendiar Daqui de cima eu consigo melhor respirar Vou me valer desse silêncio pra me equilibrar E aquele verso contido pesa em nosso ar Sem as luzes da cidade, lua incendiar Daqui de cima eu consigo melhor respirar Equilibrar Equilibrar Eu vou jogando que nem malabarista Na corda bamba sou eu quem se arrisca No movimento do salto da passista No dedo do sambista a bandeira girar Eu vou jogando que nem malabarista Na corda bamba sou eu quem se arrisca No movimento do salto da passista No dedo do sambista a bandeira girar Equilibrar 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 Vou me valer desse silêncio pra me equilibrar E aquele verso contido pesa em nosso ar Sem as luzes da cidade, lua incendiar Daqui de cima eu consigo melhor respirar Eu vou jogando Que nem malabarista Na coda pampa Sou eu é quem se arrisca No movimento Do salto da passista No dedo do sambista a pandeira girar Eu vou jogando Que nem malabarista Na coda pampa Sou eu é quem se arrisca No movimento Do salto da passista No dedo do sambista a pandeira girar Equilibrar 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 Vou me valer nesse silêncio pra me equilibrar E aquele verso contido pesa em nosso ar Sem as luzes da cidade lua incendiar Daqui de cima eu consigo melhor respirar